Música Então vamos ver aí, teve transmissão ao vivo da TV Cidade Verde no último sábado, vitória do Santa Cruz? Não, do esporte. Do esporte, 1x0 né? 1x0 o esporte sobre o Santa, do grande clássico pernambucano. Vamos aos gols do sábado. Pra começar tem um gol que eu nem preciso narrar. Foi na Arena Futinova. Manda aí Manuela Avena. Olha a jogada, encontra o Juninho. Juninho Capixaba vai mandar na área pro Gilberto é contra! Gol! Foi assim que a nossa colega da TV Aratu, Manu Avena, narrou o gol do triunfo do Bahia sobre o confiança pra toda a Bahia. Em plena véspera do Dia Internacional da Mulher. Mandou bem Manu. Em João Pessoa, em menos de 9 minutos, olha só o tanto de coisa que aconteceu. Gol do Botafogo, pênalti pro Imperatriz. Goleiro do Belo Felipe catou a cobrança. O ato piauiense Antônio Dipe marcou logo em seguida um pênalti pros donos da casa, que não desperdiçaram. Ufa! Aí só aos 31 do primeiro tempo, Renan Dutra fez pro Cavalo de Aço. Pronto! A emoção acabou por aí. Quem foi pra casa no intervalo, não perdeu nada. Placar final, Botafogo 2, Imperatriz 1. Na Ilha do Retiro, clássico das multidões, com bela festa da torcida do esporte, antes de encarar o Santa Cruz. 1x0. Gol de... Elton, de perna esquerda! E pra fechar, uma imagem que calou o castelão em Fortaleza. Calma, galera. Foi só uma ação de marketing do Fortaleza na partida contra o CSA. Na câmera do beijo, um casal de atores encenou o episódio pedindo mais atenção de todos para a violência contra a mulher. Vamos pro jogo. Que só teve um golzinho. Tinga! Fez de cabeça na primeira trave. Placar final, Fortaleza 1, CSA 0. Teve mais jogo no domingo. Vamos aclarar os resultados do domingo. Dois jogos no domingo. O Frei Paulistano derrotou o América de Natal por 1x0. E o Vitória da Bahia e o ABC empataram por 1x1. Classificação, o Didmo dos dois grupos da Copa do Nordeste. No grupo A lidera o Botafogo ainda e no grupo Belconfiança. Então, no grupo A, Botafogo... Botafogo com 12 pontos, né? O Botafogo da Paraíba, o Fortaleza e o Bahia empate com 11 pontos. O Esporte Recife, 9. Os quatro aí na zona de classificação. O ABC, meia dúzia, CRB, 5. Frei Paulistano, 5. E o time... O Frei Paulistano passou do Riva, hein? Que agora tem quatro pontos em último lugar. Lanterna, lanterna mesmo. Isso. No grupo B, é o time de Aracaju, Confiança, com 13. Máutico, 11. Vitória, 10. E o Ceará, 8. Imperatriz, 7. Santa Cruz também, 7. O América de Natal, meia dúzia. E o CSA de Maceió, com a pior campanha, um ponto apenas. Próximo jogo do River. O River. Esse jogo seria sábado. Já estava confirmada a transmissão, inclusive, da TV Cidade Verde. Mas a CBF mudou para domingo, 15h30, em Salvador. Vitória e River. Agora, pela manhã ainda, nós vamos ter a confirmação da transmissão, mesmo com a passagem do jogo para o domingo.